Agora é na rede. Não, os músicos estão revelados aí, olha o quanto vai o sopro. Eu sei por que ele vem aqui na frente, olha só pra pegar o cunho de carne, olha o que é foda. Não, não, não. É, vamos lá todos juntos, mano. Tchau, tchau. Obrigado.